Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje tem esporte atlético goianiense pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo para o esporte que precisa voltar a vencer para respirar no campeonato e ainda continuar com esperanças de vencer, de conseguir sair dessa zona de rebaixamento, essa danada dessa zona de rebaixamento que há muitos anos vem fazendo parte, infelizmente, do cotidiano do esporte em Recife o esporte que vem com duas grandes reforços no jogo, ele vai ter o Hernanes e ele vai ter o Everaldo que coincidentemente, após a lesão desses dois jogadores, o esporte não conseguiu mais vencer desde a saída do Hernanes e do Everaldo, o esporte não conseguiu mais encontrar os caminhos da vitória lembrando que aquelas três vitórias seguidas, o esporte contou com o Hernanes e com o Everaldo em campo e logo a saída, após a saída desses jogadores, o esporte tentou utilizar ali, jogando o Gustavo sozinho no meio acabou que o negócio não andou, tentou colocar o Juba, tentou colocar o Leandro Bácia tentou colocar o Paulinho Mocelin para jogar ali pela esquerda, acabou que o negócio não fluiu o negócio não andou, porque são peças cruciais hoje para o esporte o Everaldo vinha crescendo tecnicamente, vinha evoluindo tecnicamente, inclusive nos três jogos que o esporte venceu, apesar dele não fazer gol, mas ele deu duas boas assistências então é um jogador que faz a diferença, que estava fazendo a diferença juntamente com o Hernanes que é um pilar no meio campo ali, a gente viu inclusive no jogo do Bragantino onde ele voltou a jogar, entrou no meio ali para o final do segundo tempo como ele conseguiu organizar o meio campo, segurar um pouco mais a bola fazer com que o time pensasse um pouco mais e desse uma liberdade para o Gustavo jogar porque o Gustavo está sentindo de fato a pressão de ser o grande protagonista do esporte é muita pressão para um menino de 19 anos, que é uma camisa 10 já, que é o camisa 10 do esporte numa Série A, é muita pressão realmente, a camisa pesa, a responsabilidade pesa com a volta do Hernanes para o time, o time vai se organizar novamente e o esporte também vai ter a volta de dois jogadores também importantíssimos que é o Sabino, ele volta para a zaga do esporte, ele cumpriu suspensão e está voltando e o Marcão, que por mais que tenha várias limitações, mas hoje no elenco do esporte ele é titular com os pés nas costas é um jogador que casou legal ali com o Zé Welleson, então ele vinha fazendo sim boas partidas vinha ajudando o esporte, no último jogo teve que jogar com o Ronaldo Henrique que não jogava várias rodadas, a gente viu que ele até nem comprometeu tanto mas não ajudou, não foi um cara importante para ajudar o meio defesa do esporte como se pode se falar assim, então realmente a volta do Sabino e a volta do Marcão vai ajudar demais, o esporte vai entrar em campo com a possível escalação Maílson no gol, Sabino voltando de suspensão, Rafael Thierry, Sander pela esquerda e o Everton jogando pela direita, o meio campo vem com o Marcão Zé Welleson, inclusive como eu falei, o Marcão voltando aí de suspensão Gustavo e Hernanes ali, provavelmente o Hernanes no meio e o Gustavo jogando um falso ponto à direita ali e a lateral esquerda ainda tem ali a dúvida se o Everaldo vai voltar a jogar porque ele vem de muito tempo sem contusão, talvez em contusão, desculpa, de uma lesão então talvez o Florentin queira colocar ele no banco para ele entrar no segundo tempo então tem o Paulinho Mocelinha ali e o Mikael como centroavante esse é o time do esporte que conseguiu aquela grande arrancada que conseguiu dar esperança novamente ao torcedor que conseguiu ali basicamente em 5 partidas fazer 10 pontos tirando claro o Hernanes e o Everaldo que a partir da 4ª partida daquela sequência de 5 lá eles não jogaram, então esse time é o time que empolga sim o torcedor porque o esporte vai jogar na Arena de Pernambuco relativamente à sua casa ao lado do seu torcedor, com salários em dia, é muito importante com a informação que saiu essa semana do caso Pedro Henrique que foi arquivado, que dá também uma tranquilidade maior para os jogadores o esporte é favorito para essa partida? de jeito nenhum, o Atlético Goianiense ele vem num momento muito melhor inclusive ali do meio para cima da tabela, surpreendendo a muitos fazendo mais uma vez uma grande temporada ou se pode falar uma grande temporada, mas uma temporada ok fez um bom campeonato ano passado e vem fazendo um bom campeonato esse ano é um time que vai dar muito trabalho e quando esses times que estão na frente da tabela pegam times na zona de rebaixamento, não se surpreenda eles vêm para buscar a vitória e talvez esse seja o trunfo do esporte se esse time vir muito para cima de vez, ele vai levar contra-ataque principalmente se a gente tiver o Everaldo dentro de campo o Hernanes e o Gustavo porque os jogadores aí, o Hernanes é um jogador que arma os contra-ataques de forma muito rápida e o Gustavo tem muita velocidade juntamente com o Everaldo vamos torcer para que o esporte faça uma grande partida porque o esporte precisa vencer de nove partidas, ele tem que vencer cinco e empatar duas então vamos torcer para que de fato o esporte volte a vencer porque agora ele só tem nove partidas contando com essa precisa vencer cinco e empatar duas só tem um crédito de perder duas então deixa esse crédito para o final e a hora de arrancar, a hora de vencer é agora vamos torcer para que esse jogo seja um jogo muito importante para o esporte mas eu quero ver a tua opinião o que é que você acha? você acha que vai dar esporte? comenta aqui você acha que não, que vai dar atleta goianiense, que vai dar empate? não tem problema nenhum clica aqui no comentário e deixa o seu comentário e se você não está inscrito clica no botãozinho de se inscrever que eu estou trazendo informações do esporte todo dia então clica no botão de se inscrever deixa o teu like e assim que tiver uma nova informação eu volto como sempre trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? um abraço para todo mundo bom domingo até a próxima sucesso para o nosso leãozinho tchau, tchau